E aí, eu tenho uns amigos aí que vivem reclamando que a geração de hoje, a geração dos filhos dele é uma bosta, que os moleques não aguentam nada, que os moleques não saem do celular. Vou mostrar pra você como é que cria um filho. Nós saímos da Praia do Caju, caminhada de uma hora até a Praia da onde? Praia do Prata. Praia do Prata. Se você não sabe onde é isso, nós estamos no Cerrado Brasileiro, aqui no Tocantins, tá ligado? No meio de uma estrada que não tem nada, ó, 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 nada, ó, nem pra lá, nem pra cá, ó. Sabe aquela estrada que pra onde você for vai dar errado? Nós estamos aqui, ó. E o pior de tudo, ou melhor, melhor, a ideia foi dela, a ideia foi dela. Pra gente economizar dezão de Uber. Ela que falou, vamos a pé, vamos a pé. Ei, meu filho, só fica no celular, só fica no celular porque você é mole. E pra comemorar essa caminhada, nós vamos cantar uma linda canção aqui no deserto brasileiro. Uma canção que diz mais ou menos assim. Boca do caceu boga. Vem que toca meu boga. Boca do caceu boga. Vem que toca meu boga.